MUNDEIRO Foi só muito amor Muito amor demais Foi tanta paixão Que o meu coração Amor Nem soube mais Inventei A dor E como Ela Nos Doeu Há que solidão Buscar perdão No corpo teu Tanto tempo faz Tens um Outro Amor Eu sei Mas Nunca Terás A dor A dor A mais Como eu te dei Porque a dor A mais Só na paixão Com que Eu te amei Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tanto tempo Tanto tempo faz Tens um outro amor A dor A dor A dor Eu sei Mas Nunca Terás A dor A mais Como eu te amo Como eu te amo Eu te amo Porque a dor A mais Só na paixão Como eu te amo Com que eu te amei Com que eu te amei